Fala galera do Youtube, mais um vídeo sobre o assunto que vocês gostam muito de ver por aqui, dublagem. O anime que eu peguei pra falar dessa vez é Boku no Hero Academia. Esse vídeo tá bem atrasado, sei que tô atrasando muito o vídeo, mas é porque a minha vida é bem desorganizada mesmo e não tô tendo mais tanto tempo pra ver anime quanticamente. Uma coisa que eu devo dizer é que eu vi os filmes de Boku no Hero legendados, porque a dublagem desses filmes só vieram depois. Ou seja, a dublagem que eu tô analisando aqui é a dublagem feita pra Funimation. Comenta aí se vocês querem que eu reassista os filmes dublados e faça um vídeo sobre a dublagem antiga. Bem, nesse vídeo aqui eu vou fazer que nem o de Shingeki no Kyojin ou Attack on Titan. Vou deixar na descrição o vídeo que você não tenha visto. Mas se você não viu o vídeo de Shingeki, eu vou te explicar como vai funcionar. Eu basicamente vou pegar as principais vozes e vou comentar brevemente. Se tiver alguma coisa que dê de comentar, eu também vou falar. E no final do vídeo eu vou deixar as dubladas pra vocês verem. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo comparando as vozes originais e as dubladas. Mas eu só vou fazer isso se vocês comentarem bastante pedido isso. Se você se interessa por esse assunto, eu peço que deixe um like aí embaixo pra ajudar. Agora vamos pro vídeo. A primeira voz que eu vou comentar é a do Midoriya, que foi dublado pelo Lipe Volpato. Ele até fez uma daquelas novelas infantis do SBT. E eu devo dizer que ficou muito bom. Sinceramente eu achei que ele conseguiu se encaixar muito bem no Midoriya. A interpretação tá bem legal. Não tenho o que reclamar, sinceramente. A única coisa que eu poderia dizer, mas é cavando bem fundo mesmo. É que no original Midoriya tem uns gritos muito loucos. Os dubladores representantes se entregam pra caramba no trabalho deles. Não que aqui no Brasil eles também não se entregam. Mas quem assiste anime com áudio original sabe do que eu tô falando. Agora vamos falar do Bakugou. Que é só o puro grito, meu filho. Mas na moral, o Flávio Lucinza sai muito bem em personagens assim. Não tinha outra. A dublagem do Bakugou ficou incrível demais, cara. Sem mais. O dublador do Lida, que se chama Gabriel Noia, é um bom dublador também. Isso eu não posso negar, mas eu senti uma certa estranheza só em uma coisa. A voz do Lida dublado me parece muito madura pra ele. Parece até que o Lida é um adulto. Mas se bem que o design do Lida parece ser de um cara mais velho. Mas o negócio que eu quero dizer é que a voz original parece mais jovem. E por isso a dublagem me causou um certo estranhamento. Mas de resto, o Gabriel Noia mandou muito bem. Depois que eu acostumei, eu curti bastante. A uraraca com a voz da Lúcia Horta ficou até que legal. Eu sei lá, eu tenho que admitir que em alguns momentos fica bem... É legal, né? E em outros momentos um pouco estranho. Mas se você esquecer um pouquinho a dublagem original, acho que você consegue curtir como eu curti. A voz do Todoroki com o André Sauer, eu não sei muito bem o que dizer. Primeiro de tudo, sim, eu curti a dublagem, mas eu estranhei um pouco. Talvez porque a voz original é bem marcante. E ver uma voz diferente no personagem tenha me feito estranhar. Mas no fim das contas, ainda assim, eu curti o trabalho do André. A Yaô Yoruzuru... Mano, até hoje eu tenho me propriedade de falar esse nome. Por isso, eu só chamo essa personagem Momo. Devo dizer que eu lembrava com clareza a voz original da personagem. Por um tempo, a voz que eu tinha da Momo na minha cabeça era só da dublagem. Mas devo dizer que a Kate Kelly fez sim um bom trabalho. Mas do que me lembre, a voz original da Momo, assim como a Tulida, era um pouco mais jovem. Mas a voz dela ficou boa. A voz da Tsuyu, eu curti também. A dubladora não tenta copiar a voz original, mas fica bom. E eu acho que ela se encaixou na voz. Gostei mesmo. Bem, a dublagem da Tsuyu, junto com a do All Might dos filmes antigos, foram uma das únicas que eu vi algumas cenas dubladas. Eu devo dizer que eram vozes incríveis. O All Might era o Guilherme Briggs, que é só a voz do Superman. E a Tsuyu era a da Vizadek, que é conhecida por dublar não só coisas na TV ou no cinema, mas também memes. Ela tem um canal no YouTube. A dublagem da Vizadek era algo mais próxima do original. Não tirando o mérito da dublagem da Candy, Cat e Rich, mas talvez por ser mais conhecido, eu acabei curtindo bem mais a Vizadek. Agora que eu parei pra perceber que a dubladora da Momo e a da Tsuyu são parentes. Já que eu falei do All Might, vamos falar dele. Mano, a voz dele ficou muito boa. Sinceramente, meus amigos, a risada, o timbre da voz é muito All Might, cara. A interpretação ficou show. Eu sou muito fã do Guilherme Briggs e o All Might dele também ficou ótimo. Mas na minha opinião, o All Might do Nestor KS ficou melhor, mano. Sinceramente, pelo menos é a minha opinião. As demais vozes, em sua maioria, ficaram bem legais. Eu posso fazer uma parte 2 comentando a dublagem dos demais personagens que vocês quiserem. Agora vamos pro ponto que eu vou usar de clickbait. Eu fiz um vídeo extinguete que eu usei o clickbait dizendo que foi um crime ter mudado o nome da tropa de exploração. Mas, obviamente, foi uma piada. Mas o bait fez muita gente assistir. Então, muito obrigado a quem clicou naquele vídeo. Bem, o crime dessa dublagem foi coisas como eu chamar o Guacugo de Bakugo. Sério. Cara, eu achei bem estranho. Aí também tem a questão do casinho. Eu não sei vocês, mas eu acho casinho meio estranho, meio cringe, sabe? Mas, enfim. Eu compreendo. Eles estão dizendo desse jeito. Eles não iam deixar o Chan de Kachan. E eu entendo o motivo. Tem alguns momentos que uma pronúncia ouro ficou um pouco estranha. Como numa cena audiolida chama o Todoroki de Todaroki. Mas isso não exclui o bom trabalho dos dubladores. Eu acredito que talvez essa tenha sido a dublagem que eu mais curti da Fonimation. Enfim. Galera. Eu mandei mensagem pro André Fruits, que tem um canal muito bom aqui no YouTube. Sério mesmo. Se você curte vídeo de anime, vai na descrição ou no comentário fixado, que eu vou deixar o link do canal dele lá. Eu perguntei pra ele o que ele achou da dublagem. E o convidei a participar do vídeo. Vamos ver o que ele achou da dublagem. Opa. E aí, mano. Obrigado pelo convite. E como você mesmo disse, a dublagem de Boku no Hero é sensacional. Nos últimos tempos aqui no Brasil, isso não tem sido assim tão surpreso, né? Porque a dublagem de Jujutsu Kaisen, a dublagem de Attack on Titan, a do próprio Boku no Hero, são dublagens incríveis. E, meu amigo, eu vou te falar uma coisa. Eu assisti Boku no Hero por causa dessa dublagem. Já que eu era aquele tipo de pessoa que tem preconceito, tá ligado? Porque tinha preconceito com Boku no Hero. Porque eu achava que era um shonen, que não ia me agregar em mais nada, que só era um anime de porrada. Mas quando eu assisti, cara, é uma obra muito boa. E, inclusive, um dos motivos de eu não odiar o Bakugou, que todo mundo odeia, todo mundo fala mal, eu acho uma puta sacanagem só pra dizer aqui. É porque o dublador dele é o mesmo dublador do Kiba em Naruto e do Ichigo em Bleach. Então, por esse motivo, eu curti o personagem, tá ligado? Além disso, agora eu quero falar uma coisa aqui que é um pouco um ponto negativo. Porque eu acho que a única coisa que peca um pouco a dublagem é que eles meio que não fizeram os gritos assim com tanta empolgação como no japonês. Não tô falando de todo mundo, tô falando em especial do Midoriya. A dublagem do Midoriya é incrível. Mas eu acho que os gritos dos poderes, tá ligado? Por ser um shonen, eles gritam poderes toda hora, Smash, por exemplo. Eu acho que eles podiam ter feito o melhor. Mas não ficou ruim. De longe, é incrível. Quero destacar que se você não assistiu o Boku no Hero dublado, se você é algum desses tipos de pessoas que tem preconceito com dublagem brasileira, por favor, cara, vai lá, assiste. Vou comentar uma coisa com vocês aqui, ó. A gente tem que apoiar os caras, porque os caras fazem um trabalho muito bem feito. A dublagem do Brasil é uma das melhores em nível mundial, pessoal. Então, se você é aquele hitterzinho enjoado e que gosta de falar que só o japonês, que só o original é bom, eu respeito a tua opinião. Mas não caga com a nossa dublagem, com as nossas vozes. Porque os caras dão duro, os caras ralam, os caras fazem o melhor deles. A dublagem é boa. E cabe você aceitar ou não. Obrigado novamente pelo convite. E fui! Opa, galera. Esse foi André Fruiz. Eu quero agradecer por ter aceitado aí o meu convite e fazer pelo menos uma pequena participação no meu canal. E novamente peço a você, né, que tá assistindo esse vídeo, que passe no canal dele. O link tá na descrição e também no comentário fixado. Mas no mais é isso. O que vocês acharam da dublagem? Comenta aí embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. Se você conheceu o canal só agora, se inscreve aí e ativa o sininho das notificações. Vai na descrição que tem todas as minhas redes sociais. E meu Miami List, que é um site que eu acho que todo taco deveria usar. Compartilhe o vídeo com um amigo. Obrigado por ouvir até aqui. E fique com as cenas da dublagem de Boku no Hero. Você tá bem? É a minha individualidade. Me desculpa por usar assim. Mas se você caísse, seria muito azar. Você tá nervoso, não tá? Boa sorte pra gente. Tchau. O Bakugo tá sempre irritado. Ele não vai ser popular. O que você tá falando aí? Tá afim de brigar? Viu só? A gente não se conhece há muito tempo. Então acho incrível que todo mundo sacou que a personalidade dele é uma bosta. O que você tá falando da minha personalidade? Eu vou te mostrar o que é uma bosta. Ele ficou mais poderoso de repente. Eu já vi isso no jornal. É algum tipo de droga que melhora a individualidade. Se esse cara chegar na rua, não vai ser só mais um probleminha. Eu vou me tornar uma muralha que nunca vai desmoronar! Red Riot! Unbreakable! Sem truques! Eu sou o rolo compressor! Eu vou te esmagar! Ataque Supremo! Ataque Supremo! Red! Gun! Turret! Se aproxime com um movimento. Para diminuir a distância entre ele e um oponente, sabe a decisão. E agora? Ele sumiu! Detroit Smash! O que? Meu corpo... Ele me arranhou. Midoriya, você tem que me dar mais detalhes numa hora como essa. Você me fez chegar atrasado. Ida. A única coisa que eu tenho pra te dizer é... Olha bem pro que você quer ser! Gelo e fogo. Foco demais na individualidade. Gerem precisão na batalha. Ele é um monstro! Ei, Todoroki! Todoroki, Midoriya... Isso não tem nada a ver com vocês. Eu peço desculpas. Não posso permitir que vocês dois derramem ainda mais sangue. Não adianta tentar mudar só por aparência. Você nunca será nada além de um impostor que prioriza os próprios desejos. Olha lá, é o assassino de heróis! Abaixe esse... É sangue! Escapou mesmo depois de um... Bem como eu pensei. Ele tá disposto a se machucar pra se defender. Pode vir com tudo que tiver! No corpo a corpo. Você não vai conseguir fazer nada. No instante em que eu levantei o pé direito do chão, esse cara... Um ataque direto! É o seu poder! Não é isso, Todoroki! Não precisa se prender ao seu sangue. Você pode ser... A pessoa que quiser. Isso é! Eu também quero... Ser um herói! Jodo! Finalmente aceitou a si mesmo! Midoriya. Obrigado. Todoroki avança! Para a terceira fase! É verdade que mal tenho um minuto. Meu poder está diminuindo mais rápido do que eu esperava. Vamos zerar logo essa fase. Mas ainda tenho um dever a cumprir. Eu sou o símbolo da paz! Você mesmo falou sobre a absorção de choque, não foi? Eu falei mesmo! Será que já ouviu estas palavras? Vá ainda mais longe! Luz Ultra! Para francisco! É verdade que eu vou ter sido полезes. Fiquei a máxima e titular. Então, oico, você wános sin serventos. Que roto! Vai, eu espere de dados?